Música É isso aí, Giro Cultural está na área, diretamente do estúdio Juki Box O programa de hoje é com o Esquadrão Zero, se você está curioso para saber Não sai daí na moral, no 36, o seu canal local Lasercam, assistência técnica especializada Máquinas digitais e filmadoras Aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma Tata Show, Lasercam, Lasercam Com uma equipe de profissionais altamente qualificados Há mais de 15 anos no mercado Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou Lasercam, em Volta Redonda, Rua São João em frente à Praça Telefone 3342-5801 3342-5801 Lasercam É isso aí, tamo de volta, a banda de hoje é Esquadrão Zero Galera, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre a proposta da banda A que vocês vieram, o que Esquadrão Zero tem de diferente É muita pergunta, vamos por partes Primeiro, como surgiu a ideia de montar a banda Normalmente a galera, tipo, aquela vibe de garagem, né Pô, escola, um conhece o outro e tal Mas, com vontade, quem quiser responder Então, a história de como começou o Esquadrão é uma história meio longa Vou tentar resumir aqui pra vocês rapidinho Eu estudei com o Gabriel muito tempo atrás A gente teve essa ideia maluca de uma vez, formou uma banda Aí a gente tinha uns 13 anos na época, mais ou menos A gente pegou, juntamos, começamos a tocar E daí as coisas começaram a andar Aí a banda que a gente tinha acabou e tudo mais Aí depois a gente acabou conhecendo o Tião E uma dessas nossas aventuras musicais aí E depois, por fim, entrou a Pet agora No final do ano passado Pra dar aí pra gente mais uma moral Pra banda e ficou muito legal A partir do momento que a gente terminou realmente De juntar o Esquadrão com a formação que tá hoje em dia Foi uma coisa que tá realmente sendo muito especial E a gente tá gostando muito de estar fazendo esse trabalho Esquadrão Zero, galera Por que deu escolha desse nome? Foi uma inspiração? Foi algo que resultou de alguma música? Sei lá, curiosidade Quem quer falar sobre isso? Então, oi! Meu nome é Gabriel E quando eu era mais novo E a nossa banda acabou Eu comecei a compor música própria Porque eu gostava muito E eu não tinha banda Porque a banda tinha acabado E ninguém começou a tocar comigo Aí... Que triste, ninguém começou a tocar comigo Eu tava sozinho Aí... Ocorreu... Ocorreu... Ocorreu de quê? Eu estudava na escola técnica E lá tinha um festival de música Aí, nesse festival Eu cheguei a ganhar de melhor intérprete E de terceira melhor música Cadê o ele? Aí, nesse festival Eu ganhei um dinheiro E com esse dinheiro Eu fui começar a gravar minhas músicas autorais Que eu já tinha Sem a ajuda de ninguém Com a ajuda de um produtor Com o Agilio Vitor Agilio Vitor Agilio Vitor Um abraço, Agilio Vitor Aqui, um abraço Aí, a gente gravou três músicas com esse dinheiro E o pessoal gostou O Tião Nosso baixista Ele apaixonou nas músicas Humilde eu, né? Apaixonou Ele apaixonou O Matheus Ele voltou A tocar E a gente resolveu Aí, no começo da banda Ia chamar Gabriel Beraldo E o Esquadrão Zero Aí, eu não queria ser tão Colocado, humilde, assim Então, é Aí, eu cortei o Gabriel Beraldo Botei só Esquadrão Zero É assim que nasce que surgiu o nome É... Fete, fala alguma coisa Cara, eu não tenho nada pra falar Eu entrei ontem e ontem na banda Entendeu? Sacanagem Então, eu fui convidada pra fazer um som com eles E acabou que fluiu Aí, eu tô aí É nóis Na hora de fazer os arranjos, cara Não é muita treta Tem muita... Normalmente, é... Aonde tem concentração de... Esse calor humano Há muita discussão Há muito, é... Sei lá Embate Ou não A parada é convergência sempre A parada sempre é... Assim, vocês têm uma química Que flui naturalmente Sem nenhum Não é divergente Como é que é isso? Então, é... A gente tem uma parada bem legal Que é o seguinte Mais ou menos explicar como acontecem as músicas Esquadrão nascendo O Gabriel fica em casa À toa Aí ele pega o violão Começa a desenvolver alguma coisa E ele cria uma coisa Uma melodia no violão Com a voz Que ele gosta muito Aí ele chega no ensaio Pega a guitarra dele E fala Galera, fiz isso daqui E começa a tocar E no que ele começa a tocar A gente vai entrando Vai entrando um por um Vai fazendo uma parada diferente E engraçado que a gente nunca teve Acho que nenhuma música até hoje De 15, 16 músicas que a gente já fez A gente nunca teve esse problema de... Convergência mesmo De... Ah, pô, não gostei do que você fez A gente sempre vai tocando E acontece muito do ao contrário Tipo, pô, cara Isso aí que você fez Mantém isso daí Isso aqui E é bem na questão do improviso mesmo O improviso vai virando O trabalho O trabalho definitivo O que sai bom A gente fica e mantém Igual o John falou Fica com isso aí Não para Aí ele grava no celular Porque no próximo ensaio A gente não lembra de mais nada Aí a gente vê a gravação Vê o arranjo que a gente fez Ah, isso aqui tá legal Aí nesse primeiro ensaio A gente dá uma semana Pro outro ensaio Aí nessa semana Todo mundo já sabe qual é a música Já vai arrumando mais Já vai pensando no que fazer No próximo ensaio Aí eles pegam O que trouxe de casa Mais o que fez No improviso No último ensaio E sai bonito E a inspiração, galera Tipo, eu acho que toda banda Tem influência, né Ninguém cria do nada, né Todo mundo cria A partir das influências A partir do que gosta de ouvir Vocês, de certa forma Têm os mesmos Os mesmos gostos, assim Tipo, a sua música É muito diferente E é isso que Vai lá Quem quer falar? Então, na verdade A questão de ter Influências parecidas aqui Descarta qualquer possibilidade Porque é incrível A quantidade A gente é muito eclético Todo mundo aqui é muito eclético Por exemplo A gente escuta Desde reggae A heavy metal A Frank Sinatra Leg Zeppelin Essas coisas por aí Muita música nacional Muita MPB E eu acho que Isso que vai trazendo Pra gente Um pouco de De diferença De algumas outras bandas Porque a gente não tem Um estilo definido A gente gosta de se sentar E fazer as nossas músicas E é isso que acaba saindo Muita daquela vibe Do rock nacional mesmo Completando um pouquinho Eu acho que é uma coisa Até quando você começa A tocar um instrumento E começa a desenvolver Um trabalho como músico Você acaba Afastando essa ideia De só ter um estilo De só ter uma influência De só ter aquelas bandas Que você gosta A partir do momento Que você toca um instrumento Você acaba Abrindo seu horizonte Pra todos os outros Tipos de sons Que você curte E é isso que o Esquadrão faz O Esquadrão não chega E fala Pô, vamos fazer tal música Vamos fazer tal coisa Não A gente faz E o que a gente curtir É o que fica Vou dar um exemplo recente aqui Porque também não é só a influência A gente também tem Sei lá Aquele negócio que vem de dentro Sabe Aquela inspiração Por exemplo Vou dar um exemplo recente Que foi Eu fui num show ontem Aqui em Volta Redonda Do Stoney House On Fire Stoney House On Fire The Flying Eyes E Anjo Gabriel E é Stoner Eu gostei pra caramba Eu achei Teve muita música ali Que eu gostei muito E que me deu inspiração Pra chegar em casa Eu falei É porque Eu sempre falo com ele Eu vou numa roda de samba Ou vou virar pagodeiro Vou virar samba Aí eu vou num show Que eu acho maneiro Vou ter uma banda de Stoner Vou ter uma banda de Depende de música Eu sou apaixonado por música E tudo isso Eu junto isso tudo E sai esquadrão Tá tudo aqui dentro Em relação a letra, cara Eu deixo a letra fluir No tempo dela E tem muitas vezes Que eu escrevo 3, 4 letras Em um mês Tem vezes Por exemplo Eu não tô escrevendo letra Desde o ano passado Eu não escrevo nada Aí eu deixo fluir Porque A gente não tá com pressa De nada E se sabe Desse saco tá ruim Tá desfeito por enquanto Daqui a pouco a gente volta Na moral No 36 O seu canal local O seu canal local O seu canal local É um mês Que eu conheço Mas eu não sei Que eu conheço E o seu canal local E os meus carros E a gente volta E os meus carros E a porta tem uma lágrima de All Star E ela deixou meu bem jurídico ensinar E eu achou que foi doido escapar Mas era pra mim Pra mim, pra mim, pra lágrima de All Star Let's go! Música 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 Guarda, segura e infestura Conheço de você que eu tenho melhorar Começava de escolar O distalcio foi nas ruas Estou todo sem control A barulha que passava via Mas não faltava De plantar, cheguei Alguém de um janeiro adiado No primeiro que adi Eu estava desesperado E não tinha nem o contrário No primeiro que adiado Na minha vida Seus os aviados Além de se perguntar Mais era muito tímido Você é o clã Você é o clã Cidade do ar, cidade de fumaça Posso rodar o mundo, mas eu volto pra cá Pra saber como tá, pra saber como anda Que eu rojo o mundo, mas que eu volte lá pra volta arredondar Cidade do ar, cidade de fumaça Posso rodar o mundo, mas eu volto pra cá Pra saber como tá, pra saber como anda Que eu rojo o mundo, mas que eu volte lá pra volta arredondar Cidade do ar, cidade de fumaça Cidade do ar, cidade de fumaça Lasercam Assistência técnica especializada Máquinas digitais e filmadoras Aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma Tata Show Lasercam Com uma equipe de profissionais altamente qualificados Há mais de 15 anos no mercado Agora você já sabe Se a sua câmera digital estragou Lasercam Em Volta Redonda Rua São João em frente à praça Telefone 3342-5801 3342-5801 Lasercam Giro Cultural tá de volta com Esquadrão Zero Pra esse segundo bloco, minha pergunta básica é Cara, vocês lançaram um lyric video Posso dizer a cinco depois, um lyric video Já na sequência foi simultaneamente, não sei Como foi isso, cara? E a produção disso? Como é que tem sido pra vocês estar no estúdio gravando Sei que tem coisa aí pra sair, tem coisa no forno Como é que tem sido essa vivência de estúdio? Foi muito difícil, por exemplo, ensaiar, por exemplo, pra tocar no show é diferente Pra ensaiar pra gravar, tem toda uma questão de métrica Enfim, tem alongado demais Quem quiser responder, como é que tá sendo essa parada? Falar primeiro do nosso primeiro single, cara, que a gente lançou A gente sempre fez os shows na maior parte do autoral Onde sempre teve as nossas músicas A gente jogou no público A gente decidiu gravar a primeira, que foi o Rio de Janeiro Vai até tocar no programa, tocou Não sei, vai tocar Então, que vai tocar no programa E ele foi gravado com uma galera aqui do Jukebox Um trabalho excelente que a gente fez E teve uma repercussão muito boa, muito boa Muita gente gostou E aí a gente segurou a onda só com esse single durante o tempo Mas sempre fazendo as nossas músicas Aí a gente chegou num momento Que a gente tinha mais 10 músicas pra poder fazer o trabalho E a gente pensou em gravar as 10 de uma vez só Então a gente passou muito tempo no estúdio Muito tempo Que muitas vezes, pô, o pessoal trabalha, o pessoal estuda Não pode ir todo mundo Vai uma vez, uma outra vez Aí um grava uma parada Aí um vídeo fica legal Então a gente gravou mais essas músicas A gente já lançou uma delas com o Super Bowl também Que é a Janela Alcais E um lyric video Com a outra música Que é a Prática do Surrir A gente gravou as novas músicas Essas últimas 10 músicas Com o Júlio Vipa também Já que tinha feito um outro trabalho Com o Gabriel Que é pra trás E foi uma parada bem diferente do que a gente tinha feito Daquela vez que a gente gravou Rio de Janeiro no DeepBots Foi uma experiência diferente De a gente ter ficado mais tempo no estúdio A gente ficou sempre de 4 meses gravando essas músicas E a gente tá pensando Mais ou menos Como é que a gente vai fazer um lançamento melhor que isso aí A gente lançou os dois singles E o lyric video E a gente tá querendo diversificar um pouquinho mais esse lançamento Pra também não jogar tudo junto de uma vez Pra acabar confundindo a galera A gente tá ainda com cautela Mas a gente vai sair e não vai demorar muito não Vamos falar um pouquinho sobre as músicas do DP também Que a pessoa que vai chegar e vai escutar nossas músicas num conjunto Vai levar um susto Porque é o que a gente falou no último bloco O que a gente falou no último bloco Foi o que? Que a gente tem influências de vários lugares De várias músicas E nesse EP dá pra ver Fluente Dá pra ver Tinina Bonitina E tem música que é um reggae mais puxado pro nosso som Tem música que é um samba Que é um samba rock puxado pro esquadrão O samba tem ska Tem blues E nada é diferente Tudo num conjunto só Num esquadrão Quando eu ouvi o CD Como um todo Ela consegue reconhecer que eu olhei uma obra só Com mais de um estilo diferente Ela consegue notar a semelhança entre eles Exatamente por isso que ele falou Nosso estilo de esquadrão Vai impregnado nas músicas mesmo Que elas tenham uma pegada um pouco diferente Se você tá curioso pra conhecer um pouco mais de Esquadrão Zero Não sai daí na moral no 36 do seu canal local Meu bem Não venha mais aqui Pois a proposta É te fazer sorrir Meu bem Não venha mais aqui Pois se vier Não vai poder partir Não encontrei em outros braços Um abraço igual ao teu Eu finjo que eu sou de aço Mas tô mais pra papelão E eu Me sinto tão só Eu sou de aço igual ao teu Eu sou de aço igual ao teu Meu bem Meu bem Não venha mais aqui Pois a proposta É te fazer sorrir Meu bem Não venha mais aqui Pois se vier Pois se vier Não vai poder partir Não vai poder partir Não encontrei em outros braços Um abraço igual ao teu Eu finjo que eu sou de aço Mas tô mais pra papelão Mas tô mais pra papelão E eu Me sinto tão só Não encontrei em outros braços Não encontrei em outros braços Um abraço igual ao teu Eu finjo que eu sou de aço Mas tô mais pra papelão Mas tô mais pra papelão Não encontrei em outros braços Não encontrei em outros braços Não encontrei em outros braços Mas tô mais pra papelão Não encontrei em outros braços Até a próxima Uma dúvida Música Música LaserCamp Assistência técnica especializada Máquinas digitais e filmadoras Aparelhos de som, TVs LCD E monitores de plasma, Tata Show LaserCamp, LaserCamp Com uma equipe de profissionais altamente qualificados Há mais de 15 anos no mercado Agora você já sabe Se a sua câmera digital estragou LaserCamp, em Volta Redonda Rua São João em frente à Praça Telefone 3342-5801 3342-5801 LaserCamp Estamos de volta com Esquadrão Zero Galera, é o momento para vocês divulgarem fanpage Divulgarem, sei lá, canal no Youtube Tudo que tiver da banda, site e tal E também falasse um pouco sobre a agenda de vocês E o que vocês têm de planos Vocês já mandaram no último bloco A expectativa desse lançamento, desse disco Enfim, o que tiver mais para lançar Planos, tudo Então galera, o mês de abril vai ser bem editado para a gente A gente está com o lançamento do CD para abril A gente tem mais o EP para abril A gente tem mais um single para lançar A gente está pensando em fazer um clipe novo também E está tudo ali para abril A gente vai fazer uma correria gigantesca Algumas atas não estão marcadas ainda Exatamente por isso Mais shows, alguns vão rolar aqui em VR Tem show que vai rolar em outras cidades, em outro estado Isso aí cara Logo logo vocês podem entrar na fanpage da banda O facebook tem lá Pode procurar a Esquadrão Zero Que a gente é a única E logo logo a gente lança a agenda de tudo lá para vocês Quem tiver afim de acompanhar Quem tiver afim de querer mais saber sobre o trabalho Pode dar uma olhada, pode dar uma curtida Se quiser Tem que perguntar só se quiser Se não quiser Se não quiser Se não quiser Então lá tem vídeo Tem link do Youtube Tem fotos de shows que a gente fez E tem o canal do Youtube sim Onde vocês podem olhar Os singles que a gente já lançou O Lirik Vite que a gente já lançou E todo o material também Que a gente vai vir lançar no futuro É isso aí Agradecer a vocês hein cara Porque para dar essa oportunidade para a gente aqui Divulgar nosso som Que eu acho o programa sensacional Que é jogando a cultura lá em cima E é isso aí Agradecer mais ninguém não A gente queria agradecer também A galera do Juke Bot Que arrumou o lugar aqui para a gente Para a gente poder estar gravando essa matéria Bem legal Agradecer o Júlio que está dando aquela força Para a galera da região Sempre Que está presente no nosso futuro lançamento aí Agradecer também o grande amigo nosso O Breno Delgado Que está sempre ajudando a gente A se virar com show A se virar com material Com essas coisas E ele está sempre junto Sempre ajudando a gente Agradecer a Pet cara Porque o Esquadrão inicialmente Ele tinha outro baterista Um grande amigo nosso Chamado Felipe Dalboni Mas infelizmente Ele teve que sair da banda Ele teve que focar em estudo E foi para outra cidade E tudo mais E a gente acabou ficando Sem baterista durante um tempo Tem outro ano de nós também Que quebrou galho No Volta Rodando do Rock E outros eventos que a gente tocou No Motofest Só que A gente deu uma sorte muito grande Cara Muito grande Porque a gente estava Nossa A gente estava A gente estava sem baterista A gente estava procurando E é difícil achar alguém Que numa banda No geral Não só com a gente Que se encaixe tão bem Que se dê tão bem Não só musicalmente Como pessoalmente também Infelizmente A gente encontrou uma pessoa Que caiu como uma lua Para a gente É isso aí Júlio que o Toral fica por aqui A gente está aberto sempre As sugestões Se você tem uma banda Se você tem um projeto Cara Entre em contato com a gente Curte a nossa fanpage Primeiro Curte a fanpage primeiro Depois que você curtir Aí você vai lá E chama a gente Para trocar uma ideia E vai ser um prazer Mostrar o trabalho Que você faz Vai ser muito legal É isso aí A gente fica por aqui Giro Cultural Com o Esquadrão Zero Na Moral No 36 No seu canal local Agora eu sei muito bem Qual era a cor Um rosto amargo Um suspiro Eu escuto Parando para a estação Relando o cadáver Eu vendo a nação E que assim Eu me lembro Eu me lembro Jacinto Vai ser até para a estação Só o peito Vai ser até para a estação E trecho E adeus No teu adeus Caralho O amor se encerrou Jamais Jamais Hoje a manhã já vem O sol se pôr A manhã de meu fardo De querer Nossa dor Coitando a minha visão Olhando o quadro e o seu olho Parando o meu coração Entre mim Para a minha visão Toma ele pra trás Com as mães Com o meu coração Adeus Meu poder Pra jamais Ser Deus Seguindo 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 Pode ser Eu não olho pra trás, pra ter mais mais que eu, pra saber, adeus, adeus, mais a mais, Eu não olho pra trás, pra ter mais que eu, pra saber, adeus, mais a mais, Eu não olho pra trás, pra ter mais que eu, pra saber, adeus, mais a mais, Eu não olho pra trás, pra ter mais que eu, pra saber, adeus, mais a mais que eu, pra saber, adeus, mais a mais que eu, pra saber, adeus, mais a mais, Eu não olho pra trás, pra saber, adeus, mais a mais que eu, 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 pra saber, adeus, mais a